F2, 2F2, 2P6, 3F2, 3P6, 4S2, 3D, 3. O que é 3? Para completar 4, 10, 12, 18, 20 e 3, o número de alimento. Como esse alimento terminou em B, ele é família B. Mas que B? O certo é que aqui eu peguei só uma camada. Não pega A no 3, não pega B2 nem B1. Só que aqui eu pego a última e a penúltima junta. Aí faço. Esse 2 aqui, com esse 3 aqui, ele é da família 5B. E o período qual é? O período aqui foi esse 1. O período aqui, é esse. É o número que está representando a frente com S. Sub-nipo S, ele está no quarto período. O que significa o quarto período? Está na camada quarta da quadrada periódica. Como é o nome dessa família? Ele é em transição, transição externa. Se não quiser chamar as transição externa, chama-se metais de transição. E como ele chama essa família aqui que você mostrou aqui? Ela é chamada família dos representativos. Então, a característica da família A, é ternar em S. A característica da família B, é ternar em D. Aí a gente pergunta, e qual é a característica da família que existe na tabela velhórica? Existem os representativos, que é a família A, existe transição externa ou metais de transição, que é a família B. Existe transição interna, que são chamadas lambda de índios e A de índios. Eles se caracterizam com o ternar em F. Bom, já mostrei que não termina em A. Já mostrei que não termina em D. Transição externa, família B, esse aqui, representativo, são os que terminam em S. Os transição externa ou metais de transição, são os que terminam em D. E aqui são os que terminam em F. Como é ternar em F? Exemplo, vou pegar um elemento aqui. Vou pegar um elemento aqui, Y, Y58. Quando você terminar esse aqui, Y fizer a distribuição, completa 1F2, 2F2, 2P6, 3F2, 3P6, 4S2, 3P10, 4P6, 5S2, g1, 4P7, 5S2, 5S2, 3P7, 5S2, 4P7, 4P7, 6Ê, 5S2, 4P7, 6P7, 5S2, 6P7, 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 5S2, 6P7, 5S2, 6P8, 5S2, 6P4, 6P7, 7P4, 7P7, 8P7, 11P7, 6P7, 6P7, 8P7, 8P7. Exemplar isso sempre por 100 km. 4P10. 10P7 é o mesmo 되는 K. Não é e este o mesmo, X4, 2P10. Esse нормально aqui, ele tem resultado aqui, ele vai tentar em 4P2. 2 Ele vai terminar em 4F2 Como ele terminou em 4F2 Ele terminou em 4F Ele é uma transição interna Esse transição interna Está aqui Transição interna Se é um equilíbrio É terminado em 4F Se é um equilíbrio Terminou em 5F 5F Então o que acontece Quando eu efetuei a distribuição Diretivo, não concluí Ele vai terminar em 4F2 Como eu terminou em 4F Ele é transição interna Que transição interna é essa? Como eu terminou em 4F Ele é estimado em 1B Qual o P2 que ele vai se computar? Ele vai se computar no sexto P2 Quando eu efetuei a distribuição Que o espaço está pequeno Ele vai terminar no Vai estar no sexto P2 Porque ele vai aparecer no sexto P2 Então Quando eu terminar em S É família A Quando eu terminar em D É família B Quando eu terminar em R É transição interna Por que é que ela não está no nível? Porque tem 2 e 4F E quando se ele é um 4 que ele Se terminar em 5F Então essa é a característica Não tem como funcionar A tabela periódica Se o aluno Ou quem quer que seja Não tem uma boa vivência Com o diagrama de linhos Paulo Ok? Vamos lá tudo?